Eu aprendi muito com ele, com o Carlinhos, que antes da internet, antes de tudo, eu mal tinha roupa direito pra vestir, e ele já trabalhava, ele e o Lucas já tinha roupa, e eu lembro quando ele dividia comigo, até as roupas novas na etiqueta, ele dividia assim, então eu aprendi muito com ele. Você e o Carlinhos dividiam muito roupa antes, né? Muita roupa, ele dividia comigo, roupa, calçado, tudo novo assim, que ele trabalhava, já tinha dinheiro, ele e o Lucas. Que massa, velho. E eu aprendi muito. Não, era ele que me oferecia, o nego vinha pra cá, vamos passar tarde aqui em casa, a gente passava, aí quando era na hora de ir embora, ele abriu o guarda-roupa, mandava escolher, sempre foi assim. Você foi o primeiro fã do Carlinhos, velho? Como foi assim, foi assim, foi assim, foi lá no tempo do Orkut ainda, nem existia, nem existia esse negócio de, existe o Instagram, eu acho, não sei, mas não existe esse negócio de história, de fama. Mas nunca tiveram um trailer assim, né? Tá repreendido, Deus me livre, o Lucas quebra a minha cara, toca fogo em mim, tá amarrado. Conheceu o Carlinhos através do Orkut. Foi, aí eu já era... Comunidade fazia, né, não é só? Eu me tornei fã dele porque eu achava legal, eu achava massa as fotos que ele fazia, já era estiloso, sabe? Não tinha um real no bolsa negra, mas já era estiloso, andava bem arrumada. Ela sempre foi cheia de coisa. Sempre foi inteligente, aí eu achava massa o jeito que ele tirava foto, eu disse, não, eu sou fã desse cara. Aí eu, pô, fui lá, a loucura que eu fiz, a loucura que eu fiz, eu peguei a farda de um amigo meu, meu vizinho lá na Cacibinha, e fui para o estadual porque, tipo, o porteiro não ia saber se eu estudava ou não, eu estava com a farda, então eu entrei. Eu pô, entrei, eu entrei, aí esperei a hora do intervalo, fiquei na sala de uma amiga minha. Que bicha treiteira. Sempre fui truqueira, né? Esperei a hora do intervalo, quando foi na hora do intervalo, eu olhei para ele, cheguei e disse, eu quero tirar uma foto com você, posso, sou seu fã. Aí ele ficou aqui, tipo, meio que, porra. Tipo, primeiro, véi? Fã de quê, não sei o quê, ficou assim no pensamento, eu digo, eu acho massa as fotos que você tira no Orkut, pronto, eu queria achar essa foto. Até hoje eu não tenho mais porque é muito antiga. Eu bem assim, ó, bem assim. Era o tempo do Orkut. A senhora está chegando quase lá, né, filha? Aí eu digo, pronto, aí até hoje, depois desse dia, eu fui. É, me aproximando dele, Verinha, que me fez com que eu me levou para a turma dele, da galera antiga, que já era amigo dele, e pronto, até hoje a gente se tornou esses amigos aí.